Para mim esse projeto novo da Dani, o Agora, não passa de uma reunião entre amigos. Tudo começou com uma série de shows que a gente fez em 2007, que foi Dani Gurgel e Novos Compositores, na qual eu convidava a cada semana um compositor diferente para participar do show, para mostrar suas músicas, e ele também cantava músicas de outros compositores do projeto. Sabe aquela reunião que você vai na casa de algum amigo seu, alguém toca um violão, mostra as músicas, toma uma cerveja, fica junto? A gente quer levar isso para o disco. Agora é um disco inspirado na série de shows de 2007, a Dani Gurgel e Novos Compositores, na qual a gente convida esses compositores, não só para serem os compositores das músicas do disco, mas para participarem, para cantarem, tocarem seu instrumento. Contemporâneo e agregador e generoso de fazer parcerias e essas trocas e divulgar a nova geração. Cantando, tocando instrumento, participando do arranjo, que eu acho isso muito importante. Mas o que eu acho mais bacana, na realidade, é essa interação com as pessoas. O disco Agora vai ser inteiro mostrado, todas as suas fases, pela internet. E tem essa coisa, né, que é fazer música e você poder participar disso. Acho que todos, no íntimo, têm uma grande curiosidade de poder conferir o que significa fazer música, quais são os passos. A partir de agora, a gente vai começar a contar tudo o que a gente está fazendo. Desde a seleção do repertório, passando pelos arranjos, os ensaios, a gravação, a mixagem, a masterização, a prensagem, a assessoria de imprensa, tudo o que a gente for fazer com esse disco, a gente vai contar pelo projeto dentro do Artist Share. E aí inspirou, foi o filme desse seguinte que daí rolou essa história aqui, essa... E aí, né, rolou o progresso e tal. Na verdade, esse refrão é polêmico, porque pra muita gente que eu acabei mostrando, todo mundo falava, não, isso é uma parte A, inclusive, você... Não, isso é o A, isso que é, ela parecia pronta. O box com a banheira, né, tinha um espaço, e a banheira era grande, dava pra sentar. Eu sentei lá, dentro da banheira, que tinha uma acústica maravilhosa, e aí me surgiu a ideia, e foi uma música feita rápida, assim. Essa música foi feita em exclusividade, em fato exclusivo, para esse disco que vocês... espero, vocês aguardam. O nosso objetivo é mostrar como que a gente chega em tudo isso, e como é que a gente chega no produto final, que é o disco. Como é que se ensaia, o que que se decide nos ensaios, e todo esse processo, dessa vez, não é um processo interno, da banda, dos arrondadores. A gente fazendo, discutindo, ó, se eu for pra esse lado, vai ficar com uma cara mais assim, se eu for pro outro lado, vai ficar com uma cara mais assim. Tem vários jeitos de participar desse projeto. O mais simples, você compra o disco em MP3, acompanha todo o processo, quando o disco ficar pronto, você vai lá e baixa. Eu queria, efetivamente, estar participando de uma forma mais próxima, né? Por isso que eu escolhi a participação bronze, né? Porque com a participação bronze, pô, imagina ter o meu nome num CD. Porque é um jeito muito novo e muito diferente de trabalhar e de fazer arte, né? De fazer disco. Eu acho que a relação entre artista e fã é talvez a coisa mais importante que existe no mundo da música, né? É o que faz as coisas acontecerem, né? O restante é acessório. A maioria das pessoas não faz ideia de como é que é o processo do disco. Não sabem como é que a gente compõe as músicas, como é que é o trabalho do músico, né? No estúdio ou mesmo em casa, sozinho, fazendo a música. Sabendo tudo o que a gente está fazendo. É muito... Antigamente era muito distante, né? Como se produz um disco, como se faz, desde a escolha de repertório até os arranjos. A possibilidade de interagir com o artista no projeto, de você se sentir parte, né? Da realização de alguma coisa muito legal. Quando você compra o disco antes dele nascer, você já está apoiando o artista. Você vai acompanhando passo a passo. Então acho bem bacana. Eu mesmo, eu vou ser público. Porque eu vou ficar acompanhando passo a passo também. O show de lançamento desse disco já está marcado dia 12 de setembro no Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo. E aí tem um bando de gente muito legal envolvida nisso. Todos os parceiros são figuras deliciosas, talentosas. O legado desse disco é o envolvimento dos compositores. O disco é como se fosse deles também. Para o agora, eu quis continuar usando os instrumentos, que já é uma linguagem que a gente usa para a Dani, com os novos compositores. Então essa coisa das mãos, da partitura, do piano, dos ouvidos. Então como se fosse vários compositores em um só. Uma composição a várias mãos. Meu último disco chama Nosso, porque foi um esforço em conjunto de muita gente interessada em fazer aquilo acontecer. Músicos, produtores, arranjadores, compositores. Todo mundo participou e sente que é parte daquele disco. No agora, a gente quer ampliar isso para o público. Então o público não só tem a chance de financiar o disco, como de participar de todas as fases. A gente vai mostrar tudo o que vai acontecer desde o início. E a qualquer momento pode mandar comentários, perguntas, dúvidas, sugestões. Todo tipo de coisa. A gente quer que as pessoas participem e sintam que elas fazem parte desse disco que a gente está fazendo. A gente vai lançar esse disco da Dani no Auditório Ibirapuera, dia 12 de setembro. Qualquer pacote do disco, dá direito a um ingresso de cortesia para o show de lançamento, dia 12 de setembro, no Auditório Ibirapuera. E da mesma maneira, qualquer ingresso comprado no Auditório Ibirapuera, dá direito ao disco em MP3 e toda a experiência do projeto. A Dani já tinha um conserto marcado aqui e nós achamos ótimo que o Auditório participasse desse sinal, de mandar um sinal para os músicos que isso é bacana. Associar o disco ao ingresso. Compre o disco, ganhe o ingresso da apresentação aqui. Ou compre o ingresso da apresentação, você também vai ganhar o disco. Foi uma oferta muito bacana que a gente conseguiu chegar junto com o Auditório Ibirapuera, que todo mundo que comprar o ingresso ganha o disco, todo mundo que comprar o disco ganha o ingresso. Agora!